E aí galera, zeramos Call of Duty Modern Warfare 3 e vou trazer pra vocês agora a minha opinião sobre o game Fala rapaziada, João aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma resenha, uma review aqui sobre o Call of Duty Modern Warfare 3 de 2023 Sem spoilers, tá? Não vou passar pra vocês nenhum spoiler, não vou comentar nada da campanha, nada do que acontece pra não agragar as experiências de vocês aí Então pode ficar tranquilo que não teremos spoilers nesse vídeo aqui É um vídeo mais pra falar sobre minha opinião, já que eu tô vendo muito vurdunça aí na comunidade Galera reclamando, outros elogiando Ou da minha opinião, lembrando que é a minha opinião Então peço que vocês respeitem aí e respeitem a opinião de outros nos comentários também E que você deixe a sua opinião aí também, vamos trocar ideia aí nos comentários Então vamos lá, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de todas as notificações E também de seguir a gente em todas as redes sociais, entrar nos nossos grupos de WhatsApp, servidor de Discord E tá no primeiro link da descrição, tá? Aí na descrição e no comentário fixado vai tá o link da Stone Games, do Instagram e do site Só vocês entrarem lá no site deles É a melhor loja com os melhores preços do Brasil aí Pra você tá comprando seu Xbox Series S, seu PS4 Pro, seu PS5, Series X, Nintendo Switch Lá tem tudo, só entrar em contato lá e falar que veio pelo canal Que você vai ter uma moral bem bacana lá Se torne membro ou sub aqui do canal pra dar aquela força e participar de sorteios Vamos lá para o review e análise de Call of Duty Modern Warfare 3 Galera, eu vou deixar algumas gameplays rolando aí na campanha Em parte que a gente só tem trocação de tiro ali, né? Nada demais mesmo, que não vai tá mostrando o que de fato tá acontecendo na campanha Mais uma área de exploração aí, então pode ficar tranquilo Mas vamos trocar a ideia aqui sobre o seguinte Primeiramente, rapaziada A campanha é boa, a campanha é ruim É uma DLC ou não é? Vamos lá A gente não pode falar que esse Call of Duty aqui é uma DLC do COD MW2 Porque, ah, o Call of Duty MW3 tá dentro do MW2 Não, rapaziada Todos os Call of Duty que serão lançados agora Estarão dentro daquela engine, daquele menu do COD MW2 e o Warzone que a gente conhece O famoso COD HQ, que é o nome Todos os Call of Duty agora estarão ali, independentemente se seja Modern Warfare 3 Seja Modern Warfare 4 Call of Duty Black Ops, que é o próximo que vai sair, né? Que a gente vai ter em 2025 até o momento É um Call of Duty da saga Black Ops Ele vai tá ali dentro E pode parecer que é uma DLC, mas não é São jogos diferentes Mas que vai tá dentro do COD HQ E na minha opinião, é uma bosta, tá? Esse COD HQ Porque é assim Em vez de você, ah, você abriu o COD HQ lá Selecionou o COD MW3 Em vez dele abrir direto Ele fecha o COD HQ E abre outra coisa Como se estivesse abrindo outro jogo Aí você tem o início todo de novo De conectar todo no servidor de novo Então é uma coisa que não adianta de nada, né? Só tá ali pra encher espaço mesmo E falar que é uma coisa diferente Mas vamos continuar aqui para o foco Resumindo Na minha opinião Esse jogo não é uma DLC Não tô aqui pra passar pano A empresa não me manda jogo Não faz bosta nenhuma pra mim Então eu vou dar minha opinião sincera E mesmo se eles mandassem Eu daria minha opinião sincera pra vocês também Eu como eu sou criador de conteúdo Eu sou meio que obrigado A tá comprando o jogo Independentemente Se ele é bom Se ele é ruim Se a campanha é boa Se é ruim Mas vamos lá Primeiramente, galera Não se compre COD Por causa de campanha Tá? COD não é um jogo Que é focado em campanha Lógico que COD já teve muitas campanhas Que fizeram muito sucesso Lá atrás A saga MW mesmo É uma delas Principalmente MW2 Se fez muito sucesso Antigamente, né? A campanha Mas COD nunca foi E nunca será um jogo Que você enfia ali 300 contos 200 contos nele Pra jogar campanha Porque a gente sabe Que ele não é um jogo Focado nisso E se você é novo E tá chegando agora na franquia Nunca compre COD Por causa de campanha Porque você vai se desapontar Geralmente as campanhas de COD São muito bem feitas Tem gráficos bacanas Tem uma duraçãozinha ali ok De cerca de 6, 7 horas A desse foi bem curta A gente teve aí Cerca de 5 horas Mais ou menos 4 horas e pouca Dependendo Se você rushasse muito Caso você tentasse Lutear bastante ali Nas missões Que são um pouco diferentes Agora você pode Andar mais pelo mapa A campanha duraria mais tempo Mas se você rushar ali É uma campanha De 4 horas e meia Mais ou menos Mas o foco dos caras Não é campanha Rapaziada A campanha tá ali Mais pra encher linguiça Pra falar assim O jogo é completo Tem campanha Tudo pra vocês aí É mais ou menos Pra isso Pra ajudar a vender Mas a campanha Não é nada ali Que você deve Tá comprando O COD Falar assim Eu vou pagar 300 reais Nesse jogo aqui Pra jogar campanha Não Half Duty é um jogo Que ele é focado Em multiplayer Tá Multiplayer Coop Pra você jogar Um online Com a galera Ele não é um jogo Focado em campanha Igual a gente tem Halo Tem outros jogos aí Tem mais o foco Nisso né galera Então dito isso Pra mim Ele já não é uma DLC E ele não tá tão ruim Assim Em questão de campanha Porque eu já sabia disso Eu já sempre avisei A galera COD não é um jogo Que você compra por campanha Eu sempre avisei Como eu falei Campanha de COD é curta Você pode pegar os COD Tudo aí Você vai ver que é raro Ter um COD ali Que passa de 7 8 horas de gameplay É muito raro A maioria São campanhas Pequenas E bem ruchadas Por sinal Então tipo Não preocupem Com campanha Tá Mas mesmo assim Não significa Que eles tem que ter Pouco caso Com a campanha A campanha Desse jogo Durou 4 horas e 20 Aqui na live A gente zerou ela Em 5 horas e 26 minutos Mas a gente Teve algumas pausas Também Então a gente pode Colocar aí Que a gente zerou ela Em cerca de 4 horas E 50 minutos Por aí Tá Na campanha Eu vi vários NPCs repetidos O que pra mim É uma baita De uma Falta de comprometimento Com os joggers Não deram nenhum trabalho De colocar nem Faces diferentes Nos NPCs Tem uma parte ali Do estádio Que até o Felipe Cash Me postou putasso Na internet Quem acompanha ele Viu E tipo Toda hora Você vê ali A mesma mulher E o mesmo cara Correndo lá Do terrorismo lá De Com a mesma Face Entendeu Só muda a roupa Ali mais ou menos Mas é a mesma Personagem Eles caem no chão Lá Do mesmo jeito Então ali Você vê que eles Nem vestiram Nem nada Foi uma coisa Mais só pra encher Mesmo ali Pra dar um ar Que tem muito Personagem Mas é tudo Igual Os personagens Isso me incomodou Bastante Outra coisa Que me incomodou Bastante Pelo menos Na minha gameplay Mas pro final Da campanha Na hora Que tava tendo Um diálogo Bem bacana As legendas Tavam aparecendo Muito mais rápido Do que os personagens Tavam falando E nisso Os personagens Começavam a falar Mais rápido E teve uma hora Que embolou A fala Do Price Do Ghost Do Soap Da Laswell Da Faro De todo mundo Ao mesmo tempo E eu não entendi Nada do que Aconteceu ali Não entendi nada Com aquela cara De madeira Assim parado Sem entender nada Mas É que nem eu falei Rapaziada Eu não preocupo Com campanha Pra mim A campanha Foi ok Já que eu não tava Esperando nada Foi uma campanha Bacana E obviamente Ela vai ter expansão Com as raids Se você não gostou Se você achou ruim E tudo mais Pode deixar nos comentários Mas sempre respeitando A opinião alheia Beleza Outra coisa Que eu tenho Pra falar aqui Relacionada ao jogo Se eu acho Que o jogo Vai ser bom E tudo mais Pelo que eles Prometeram aí Que a gente Viu nas betas Creio eu Que o multiplayer Desse jogo Tem sim Um bom futuro Pela frente Caso eles Queiram investir E fazer da maneira Correta Que tem que ser feita Se eles não Deixar o jogo De lado ali Igual eles fizeram Com o MW2 Com o Vanguage Que a gente Tá falando aí Da Sledgehammer Tomara que ela Continue Ouvindo A comunidade E que ela Continue aí Trazendo boas Coisas para o jogo Eu estou Muito animado Pra estar jogando O multiplayer Aqui com vocês Fazendo o grind Das camuflagem De upando as armas E lembrando que a gente Vai estar fazendo Trampo sim De upar armas Para vocês Pegar gold Pegar patina As camuflagens A gente vai ter Os pacotes certinhos Com vários preços Acessíveis E diferentes Então se você não Comprou o MW3 Mas quer ter suas armas Upadas aí Para o Warzone É só você estar Entrando em contato Com a gente Que a gente vai estar Fazendo todo o trabalho Para vocês De forma 100% Segura Beleza? Agora que eu vou dar Minha opinião final Aqui sobre o jogo Nem me aprofundei Tantos falando Sobre a campanha em si Para evitar Acabar dando Algum spoiler Sem querer Mas no geral A campanha é algo Que muitos vão estar Se frustrando Principalmente Porque muitos São novos Na franquia do COD E sempre esperam Algo relevante Tudo mais Então vai acabar Quebrando a cara Achando que Ai não A campanha vai ser foda Mas não vai Vai ser algo ali Mais para encher linguiça Tenho que dizer Para vocês Que a campanha Do MW2 Para mim Na minha opinião É muito melhor Do que a campanha Do COD MW3 E nenhum jogo Vale 300 reais Eu vi muita gente Comentando na minha live Primeiramente Eu não paguei 300 reais Nesse jogo Eu não pago O jogo Valor cheio Em jogo nenhum Ou alguma empresa Me manda o jogo Igual a Stone Sempre patrocina nós Igual o Spider-Man 2 Dentre outros Ou então Eu sempre divido Conta Deu um jeito De comprar o jogo Não é barato Porque nenhum jogo Vale 300 reais Pode ser o jogo Mais foda do mundo Ele não vale 300 reais É muito caro Para uma coisa Que deveria ser Uma diversão Que deveria ser acessível Deveria ser barato Então tipo Eu nem culpo a Activision Por cobrar 300 reais no jogo Porque tem outras empresas Que cobram mais caro E ela não vai ser boba De cobrar mais barato Porque se eu fosse Empresa igual elas Eu ia seguir A mesma coisa Eu ia cobrar O mesmo valor Pelos jogos Agora é aguardar A campanha Muitos vão se decepcionar Como eu falei A campanha Do MW2 e MW2019 Na minha opinião São bem melhores Que essa E de nota 5 Como eu não estava Esperando nada Dessa campanha Até que em algumas partes Eu me surpreendi Eu dou entre 4 e 4,5 De nota Para a campanha Do COD Eu curti Achei até legal Mas poderia ser melhor Poderia ser maior Mas a gente sabe Que nunca vai ser Dado ao repertório Que a gente tem Nas últimas campanhas Deixa aqui nos comentários Se você jogou O que você achou Da campanha A campanha do COD É mais aquilo É ir para frente Sentando o tiro Em todo mundo Aí tem uma cutscene É muito igual Mortal Kombat A história do Mortal Kombat É extremamente curta Igual tem aqui O Mortal Kombat 1 Comprei ele Joguei campanha Mas já sabendo Que a história Bem provável Que seria uma história Bem chocha Seria curta Porque o foco dele É o PVP Se jogar online Se jogar com seu amigo O foco dele São esses Não campanha Então Eu já estava esperando Isso da campanha Do COD Então eu não me decepcionei Então é isso Espero que vocês tenham curtido Essa review Essa análise Mais ou menos Só para trocar mais ideia Deixe nos comentários Que achou Do jogo Tudo mais É nóis Falou Fui